A Águia da Portela cumprimenta o público e abre a homenagem aos grandes nomes da música popular. As caravelas da comissão de frente simbolizam a chegada das galinhas pintadas no enredo da união da ilha. A serpente é da viradouro que saúda o imaginário do povo brasileiro. A mocidade independente de Padre Miguel traz os bebês de proveta para falar da criação. O Ibope ouviu a opinião do público que estava no sambódromo. Veja o resultado. A Unidos da Ponte recebeu nota 7,2. A Império da Tijuca 7,3. A Caprichosos de Pilares 7,9. União da Ilha 8,5. Grande Rio e Portela empatadas com 8,6. A Viradouro ficou com 8,7. O Salgueiro com 9. E a mocidade foi a favorita do público. Nota 9,4. A cobertura completa com os melhores momentos do desfile das escolas do Rio você vai ver daqui a pouco. Nervosismo e luta contra o relógio na primeira noite de desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. No sambódromo as nove escolas venceram as dificuldades e surpreenderam o público com muitas novidades. O meu povo é verdadeiro! O Império da Tijuca abriu o desfile com um enredo divertido e cheio de imaginação. Da fantasia do carnavalesco Miguel Falabella, surgiu na Sapucaí um nordeste do Brasil independente e cantando vitória. A grande rio voltou no tempo e do período colonial resgatou as façanhas dos espanhóis em território brasileiro. A Caprichosos de Pilares apostou numa receita saborosa para empolgar o público. Chocolate, mulheres bonitas e muita animação. A influência dos italianos na cultura nacional foi tema da Acadêmicos do Salgueiro, a quarta escola deste lar. Depois de penar pelas cozinhas do mundo, a galinha d'Angola virou estrela na avenida. O enredo da União da Ilha criou fantasias e alegorias curiosas, como as caravelas da comissão de frente, simbolizando a chegada das galinhas pintadas ao Brasil. A Águia abriu o desfile da Portela, cumprimentando o público e pedindo passagem para os grandes nomes da música popular brasileira. Na homenagem da Portela aos músicos, compositores e intérpretes da MPB, só faltou Paulinho da Viola e foi esperado até o último momento. O imaginário do povo brasileiro foi tema da Viradouro de Joãozinho 30. Lendas, tradições e efeitos futuristas deram as cores de uma aquarela do Brasil no próximo milênio. A mocidade independente de Padre Miguel partiu da origem do universo e mostrou um mundo marcado pela criação do homem. A escola investiu em materiais luminosos, mas não provocou o efeito esperado. Com o atraso do desfile, a mocidade entrou na avenida de manhã e o sol ofuscou o brilho das alegorias. Mas se o sol prejudicou a mocidade, deu um colorido especial às sombrinhas que foram tema da Unidos da Ponte, a última escola a desfilar. O calor e o cansaço não diminuíram a animação dos sambistas e o clima de festa foi até o final do desfile. A Portela estourou o tempo de desfile em dois minutos e vai perder dois pontos na classificação. A decisão foi da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio. A emoção de entrar na avenida para levar o samba da escola. Momentos de atropelo, agitação, garra. A repórter Beatriz Tillman mostra os bastidores do desfile na Marquês de Sapucaí. E imagens inéditas, o coração de uma escola de samba. Braços que não param, gritos que apressam. Não há como ser diferente. A concentração é sempre nervosa. Segura aí! Segura aí! Daqui a quatro minutos toca o sinal e a escola tem que entrar na passarela. Mas o espetáculo exige mais. Não é hora de pensar em perigo e muitos se arriscam. O principal carro alegórico não passa. É preciso abrir mais que a aula. É preciso tirar o que estiver impedindo a passagem. Menos um carro, menos uma dificuldade. A comissão de frente fica pronta um minuto antes da escola se exibir. Vamos mostrar a garra, galera! Separar carnaval e eles não dá. No primeiro chamado da cuíca ou do tamborim, o ritmo já é outro. Principalmente o do coração. Para tanto sentimento, só mesmo um lugar muito especial. E o lugar é esse aqui. O comando da águia da portela. Eles são engenheiros super especializados em sistema hidráulico. O mesmo sistema usado para movimentar as torres das plataformas de petróleo. Altíssima tecnologia e altíssima emoção. Aqui dentro é muito nervoso. Nessa hora agora, eu estou falando contigo, meu coração está palpitando. Na límpida dá para ver alguma coisa? Não. A imagem é nenhuma. Tem que ter informação de alguém de fora, para que a gente possa virar, direito ou esquerda, fazer o comprimento, né? Virar a águia para a esquerda, para a direita. Então a nossa visibilidade é quase nenhuma. Para a direita agora, para a direita. Para a esquerda. Isso. Tá bom. São engenheiros, sim. Mas aqui nessa Pucay, quem ordena é ele. Pós-graduado, mas no samba. Ah, emoção. É capaz até de trair os velhos baianos. Passa a última escola. A arquibancada parece nem perceber. Mas ela já se prepara para daqui a pouco. Mais uma noite. Mais um sonho. A Rede Globo transmite a segunda noite de desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, depois de Tela Quente. Boa noite. 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 Boa noite.